Música Olá, dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal mostram que os agentes flagraram quase 100 mil infrações de trânsito no período de 18 de setembro a 25 de setembro nas rodovias federais. Excesso de velocidade e ultrapassagens irregulares são alguns dos motivos para a criação de campanhas educativas como a que ocorreu na semana de trânsito. E para falar sobre o assunto está aqui comigo Stênio Pires, chefe da divisão de fiscalização de trânsito da Polícia Rodoviária Federal. Olá Stênio, muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Nós é que agradecemos a oportunidade. Stênio, quais as principais infrações detectadas durante a Semana Nacional do Trânsito? Nós identificamos as principais infrações, as mais graves, foram as ultrapassagens, o excesso de velocidade e alguns casos também de pessoas dirigindo alcoolizadas, que são inclusive as três principais infrações relacionadas a acidentes graves nas rodovias federais. E o tema da campanha este ano é Seja Mudança no Trânsito. O que significa isso? Isso. Segundo os nossos dados, cerca de 92% dos acidentes que ocorrem nas rodovias federais são em consequência de imperícia ou principalmente imprudência dos condutores dos veículos. Então o tema é exatamente esse. Se você for mais atento, mais cuidadoso na condução do seu veículo, nas estradas, nas rodovias federais e no Brasil como um todo, você vai ser um fator principal, primordial para que essas tragédias deixem de ocorrer no Brasil. Por isso, né? Seja você a mudança no trânsito. Exatamente. As pessoas têm muito a oferecer para não ter essas irregularidades, né? Para essas ultrapassagens. Exatamente. A pessoa seguindo as normas, tendo atenção, evitando as infrações de trânsito, principalmente esses três fatores, excesso de velocidade, conduzir alcoolizado e as ultrapassagens, nós iremos conseguir reduzir em muito o número de vítimas fatais de pessoas mortas, além disso de pessoas com lesões graves que ficam com sequelas permanentes nas rodovias federais. E mais importante do que só nas rodovias federais, em todo o Brasil. Hoje nós temos aí, os dados do Ministério da Saúde, apontam mais de 40 mil pessoas mortas em consequências de acidente de trânsito por ano no Brasil. E além da perda de vidas, isso também traz um custo para o país, né? Qual é esse custo? Isso. Só nas rodovias federais, os custos sociais, eles, em 2007, foram em torno de 9,1 bilhões de reais. Em 2010, esse valor subiu para 13 bilhões de reais. A partir de 2011, a Polícia Rodoviária Federal começou a realizar uma série de ações com estudos estatísticos detalhados, com melhoramento do seu parque tecnológico, radares para fiscalização, etirômetros, e começou a reduzir esses índices de acidentes. Em 2014, ano passado, nós fechamos com um custo social de 12,13 bilhões de reais. 700 milhões a menos se comparado com o ano de 2010. Isso sem levarmos em consideração o tamanho da frota que cresceu e a tendência que existia no crescimento desse custo social. Isso equivale a mais ou menos uma economia aproximada de 6,8 bilhões nesses últimos quatro anos. Mas ainda é um custo alto? Ainda extremamente alto esse custo social em consequência dos acidentes de trânsito. E esse custo abrange o que? O hospital? A utilização da rede pública? O que tem esse custo? Esse custo social, ele tanto leva em consideração o cidadão, as empresas envolvidas, privadas, nessa situação, como o custo para o Estado como um todo. Então, desde o momento que a PRF é acionada, ele leva em consideração o custo do salário do policial, do combustível gasto, depreciação da viatura, a questão do INSS, se uma pessoa veio a falecer, a pensão que é paga ou a aposentadoria precoce, por invalidez, o cidadão, aquele que sustenta a sua família e parou de receber, de ter a sua renda. Então, isso também é um custo social. O dano, o conserto do veículo, a seguradora que teve que pagar o conserto, então, tudo isso compõe o custo social desses acidentes de trânsito. Você falou que a embriaguez no volante, no trânsito, é uma das causas de acidente. Na Câmara, recentemente, foi aprovado numa comissão, e está sendo apreciado pelos deputados, um projeto que dobra a pena para quem causa acidente em estrada. Isso. O que representa isso? Ele passa de quatro a oito anos pelo projeto. Isso significa que o cidadão vai ter um receio maior de ser enquadrado nesse crime e ter que passar mais tempo na cadeia. Isso inclui também a questão de penas alternativas são diminuídas, e o objetivo é diminuir a sensação de impunidade. Mas é importante que os processos que são abertos junto às polícias civis e que chegam aos judiciários, eles se concluam. E, realmente, o cidadão não tenha a sensação de impunidade. Então, mais importante até do que aumentar para oito anos é, realmente, concluir todos esses processos. E qual o maior desafio agora para ter estradas mais seguras? Nós estamos trabalhando em conjunto com o DENIT, com a NTT, o Ministério da Saúde, o Ministério do Transporte, o Ministério das Cidades, além do Ministério da Justiça, coordenado pela Casa Civil. Estamos trabalhando em um grande projeto com o objetivo de dar mais segurança aos cidadãos que transitam nas rodovias federais e em todo o Brasil. No caso das rodovias federais, existe todo um processo de concessão dos trechos mais críticos, com maior movimento de fluxo de veículos, de acidentes, e muitas delas estão sendo duplicadas. Mas ainda temos muito o que avançar. Apenas 10% das nossas rodovias são duplicadas, 90% ainda são pistas simples. E, além disso, há uma melhoria na sinalização e na infraestrutura. Não só para que a rodovia não cause o acidente, mas também caso ocorra o acidente, a rodovia tem uma estrutura para absorver ou minimizar as consequências desse acidente. A Polícia Rodoviária Federal trabalha também com uma série de campanhas educativas. Como é que elas funcionam? Nós temos trabalhos focados em três fatores. São as escolas voltadas para as crianças, para as pessoas que estão transitando nas rodovias federais, é o nosso cinema rodoviário. E nós temos o trabalho voltado para os motoristas profissionais, sejam motoristas de caminhões ou de ônibus. Nas escolas, a gente trabalha junto com as prefeituras. Iniciamos um trabalho chamado Educar, que incentiva o ensino da educação para o trânsito de forma transversal em todas as disciplinas. O cinema rodoviário, ele é na rodovia. Nós abordamos os cidadãos que cometem infrações de trânsito, são abordados e são convidados a assistir uma palestra. E os motoristas profissionais, a gente está muito voltado, preocupado com a saúde desses profissionais. É o que a gente chama comando de saúde, onde a gente faz uma série de exames rápidos, de saúde colesterol, glicemia, vista, para que eles tenham consciência de que cuidar da saúde é importante. E essa sensibilização já dá resultados? Com certeza. A gente já percebe que nesses últimos quatro anos, somado a outros fatores, os índices de acidentes, e principalmente de acidentes graves e mortes nas rodovias federais, vem diminuindo a cada ano. a ponto de que nesses seis primeiros meses do ano de 2015, nós conseguimos uma redução de 20% no número de mortes em relação ao primeiro semestre do ano de 2014. Foram quase 700 vítimas fatais a menos registradas só nos seis primeiros meses desse ano. São ações punitivas e educativas. Exatamente. São trabalhos tanto de fiscalização mais rigorosa, com a questão principalmente da velocidade, da ucolemia, da ultrapassagem, como também os trabalhos de educação para o trânsito, voltado para os condutores que estão transitando nas rodovias federais, como para as crianças que estão nas escolas. A educação seria a chave para resolver esses problemas? Com certeza. A educação, ela sendo passada desde a infância, da primeira infância, até a universidade, a educação para o trânsito, com certeza a gente melhoraria muito o comportamento do cidadão na condução do veículo. Mais do que respeitar o código de trânsito, isso traz como resultado uma questão de cidadania, é o respeito ao próximo e, principalmente, o respeito à vida. Hoje, qual seria o principal vilão das estradas brasileiras? Nós temos aí, infelizmente, ainda o comportamento do cidadão ao conduzir o seu veículo. Cerca de 90% a 92% dos acidentes ainda é a questão do erro cometido pelo cidadão que provoca o acidente. A principal causa de acidentes com mortes nas rodovias federais, por exemplo, é a colisão frontal, que é exatamente quando o cidadão tenta realizar uma ultrapassagem, ele não faz o cálculo adequado ou realiza a ultrapassagem em local proibida e colide frontalmente com o veículo que vem no sentido contrário. Esse tipo de acidente tem ocasionado 33% das mortes nas rodovias federais brasileiras. Ou seja, um terço das mortes é em consequência desse mau comportamento do condutor. Uma imprudência. Uma imprudência. Infelizmente, uma imprudência que tem ceifado muitas vidas nas rodovias federais. E qual a orientação que você daria para quem está assistindo, para o motorista que vai pegar a estrada hoje, amanhã ou depois? Que cuidados ele deve ter? O que ele deve ter em mente ao pegar essa rodovia? Antes de ele iniciar a viagem, ele tem que verificar as condições do seu veículo. Principalmente a questão dos freios, suspensão, a condição dos pneus que estão em condições de rodar e o sistema de iluminação do veículo. Antes também de viajar, programar a sua viagem. É muito comum cidadãos que se perdem ao longo das rodovias e tentam se localizar, parar em local proibido ou prestar atenção em um mapa, em um GPS e acabar provocando o acidente. Depois que inicia a viagem, é respeitar o código de trânsito, principalmente utilizar os cintos de segurança de todos os ocupantes dos veículos, evitar o excesso de velocidade, a ultrapassagem, evitar a pressa. A pressa tem sido o principal vilão e trazido consequências graves na questão dos acidentes de trânsito. Panejamento e vai mais um pouquinho devagar, né? Exatamente. É respeitar a velocidade e dificuldade de ultrapassagem. Mantenha calma, espere uma oportunidade boa para realizar a ultrapassagem. Mais vale perder um minuto na vida do que a vida em um minuto. Então está ótimo. Estênio, muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. A Polícia Rodoviária Federal que agradece. E outras informações no site da Polícia Rodoviária Federal. E para rever essa entrevista, basta acessar o canal da TV NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.